Foi na estrada que aprendi A encontrar a minha paz E em caminhos que eu percorri Deixei histórias para trás De Betuba, capital De Boituva, Tatuí De Monte Verde a Pará, de Minas Vou foqueando sem mentir De Betuba, capital De Boituva, Tatuí E o vento já me explicou Que a vida é linda, meu irmão É só você equilibrar o tom Entre a razão e a emoção É só você equilibrar o tom É só você equilibrar o tom É só você equilibrar o tom